E aí bebês? E aí os amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse YouTube de, meu Deus, vocês pediram pra me fazer uma marroma negra de contém um grama, então eu trouxe pra vocês! Bora, vinheta! Vamos lá, eu trouxe essa caixa aqui com os meus favoritos de contém um grama, que são bastante, bastante coisa, bastante menina. Olha, contém, tá com tudo, tá com tudo, menina. Vamos lá, vou começar com o primer mate. Eu não sou muito fã de usar primer, pra falar a verdade, mas o primer é maravilhoso. Então deixa eu mostrar pra vocês como é que é a embalagem do produto atuando. Não sei se vocês sabem, mas a Contém um grama é uma marca bem antiga, que voltou agora e está arrasando no mercado. E eu sou embaixadora! Que amor! Sou embaixadora da Contém, mas esse vídeo não é publicidade, tá? Pra vocês ficarem tranquilas, de tranquilas. Eu trouxe mesmo porque vocês pediram bastante. Vocês pediram mesmo. E ele é um primer, que ele é um... É tipo um cremezinho, tá vendo? Ele hidrata bem a pele. Não fica com aquele aspecto de pele siliconada, sabe? Eu gosto bastante. Pra você que gosta, você vai amar. Deixa eu passar o hidratante labial aqui, porque a pessoa já gravou muitos vídeos hoje. Ah, pronto. Boca hidratada, né? Tem que estar com a boca hidratada. Aí depois do primer, ó, ele fica bem lisinho a pele. Você sente a pele bem lisinha. E você consegue ver que ele deu aquela diminuída nos poros, sabe? Aquela amenizada nos poros. Aí agora, o que eu vou fazer? Vou passar um produtinho de sobrancelha que eu tô amando. Sabe aquele produto de sobrancelha que você compra? Você tinha um cativo, que eu tinha o da Visela cativo. E agora eu descobri esse de Conten. E menina, eu tô amando. Porque é prático, rápido. Tu conserta a sua sobrancelha fácil. E eu tenho que fazer, né? Eu tenho micropigmentação. Mas é aquela bem naturalzinha mesmo, sabe? Mas ela já tá bem clarinha. Olha, essa lapiseira de sobrancelha, ela é ótima pro nosso tom de pele. Eu venho aplicando ela na parte interna mesmo. Bem devagarzinho, que aí eu consigo esfumar. E ela é bem pigmentada, sabe? Olha, ela só deu uma preenchida mesmo. Olha a diferença de um lado pra outro. Só aquela preenchida básica, sabe? E aumentada, porque eu gosto de botar ela mais, um pouquinho maior pra frente. E ela é marrom, sabe? Um marrom mais escuro, quase acinzentado. Só não é acinzentado. Eu não gosto de nada de sobrancelha acinzentado, não. Vocês gostam de coisa acinzentada? Minha sobrancelha eu não gosto, não. Aí eu venho só preenchendo mesmo, onde tá a falinha. E aumentar aqui a parte da frente. Fazer aquele esfumado, ó. Bem bonito a cara da riqueza. Olha! Olha que bonito! Prático, rápido. Você não precisa de dois produtos, tipo pincel e sombra. Ou a baba termal, né? Pra quem tá acostumado. E sabe? A gente sempre sabe. Agora eu vim com a base. A base que eu tenho aqui, eu recebi ela quando tava mais escurinha, né? Tem sol pra praia. É a base Velvet. A tecnologia Velvet é maravilhosa. E ela é uma base que é segunda pele, sabe? Ela é ótima, gente. É muito confortável. Você nem sente que tá com a base. Ela é, tipo, bem fluida. Não é fluidona como a da Ruby Rose. Mas ela é cremosa, sabe? Vou passar pouquinho porque a pessoa pegou o tom um pouco mais escurinho. Aí eu venho passando ela. A cor que eu tô usando é 310. Olha como ela é linda. Aí você vê a cor sempre embaixo, sabe? Na embalagem. Embaixo você consegue ver a tonalidade da base. Não esqueça de deixar de comentar. Se inscrever no canal. E também de me acompanhar nas outras redes sociais. Se você tem TikTok, Instagram. Me acompanha lá, gente. Eu crio conteúdo para todas as redes sociais. Gente, para todas as redes sociais. TikTok, Instagram, Facebook, Pinterest e YouTube. Eu tô em todas. Então, dá essa moral aí pra blogueira de vocês que rala pra caramba. Parece que é pouca coisa. Ah, porra. Eu ainda consigo ter tempo pra viajar. Cuidar da minha casa. Cuidar de mim. Eu tô pra academia. O que é isso? Olha que bonita. Essa base é super confortável. Não é muito aquela base mate, esturricada. Ela é semi-mate. Ela é confortável. Você consegue ver. Deixar um pouquinho do vício. Ela fica um pouquinho do vício. E também ela fica sequinha. Não é nada. Aquela negócio que transfere demais. Exagerado. Agora, eu vou pro corretivo. E vou usar o corretivo também. Da tecnologia Velvet. É o corretivo na cor 31. E sempre vem assim, Velvet. Aí você consegue ver a cor atrás. Ó. Corretivo líquido. E atrás tem a cor. Aí eu vou passar pra iluminar. E o aplicador dela parece muito o aplicador da... O novo da Fenty Beauty, menina. Tô chocada. Eu podia ter pego mais claro, mas eu peguei mais escuro. Eu tinha outro ali e eu esqueci. Mas vou usar esse mesmo. Dando batidinha. Que às vezes é bom não colocar um corretivo tão claro aqui na área dos olhos, sabe? Mas olha a cobertura. Eu tenho olheira. Vocês sabem, né? Uma cobertura muito, muito boa. Eu amo corretivo do Contem. Que delícia! Coisa linda! Ele é semi-matte também. E ele fica bem confortável. Bem bonito. Olha! Essa pele, menina! O que você tá usando? É marca gringa? Não! É brasileira! Olha, assim, com muito cuidado. Você pode usar esse produto. Principalmente nós pretinhas, preto nonas. A gente pode usar, mas com muita cautela. Que é o quê? O pó velvete branco. Ele não acinzenta. Ele é super, super, super levinho. Ele é muito, muito fino. Ele sela muito bem. Dá o efeito Photoshop. Mas olha o que eu tô te dizendo. Vai com moderação. Por isso que eu aplico com o pincel. Porque o pincel você consegue medir a quantidade de pó. Porque se for com a esponjinha, a menina vai tacar muito produto. Então, vai com calma. E ele não estoura no fresh. No fresh. Ele não estoura no fresh. Comoderações. E olha que lindo que fica. Olha essa pele. Quem disse? Olha, olha isso. Nada de, tipo, esturricado de pó, nem nada. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Agora eu vou pro blush. E tenho dois tipos de blush aqui de contém, tá? São maravilhosos, por sinal. Eu tenho esse que é o cremoso. E tem o lançamento. Não sei se eles já mostraram, mas eu tô mostrando a ideia. A embaixadora vinha antes, né? Que é o blush baked. Ó, eu tô com duas formas. Duas fórmulas. Esse é o baked. Ele é assim, sabe? E esse é o cremoso. Eu tô amando usar blush cremoso. Mas, como aqui é pra vocês verem o produto bom, né? Qual é o produto bom. Qual é o tal, tal. Mostrar pra vocês o conteúdo, né? Do produto. Vou testar os dois. De um lado eu vou passar o cremoso. Vou vir aqui agora pegando o cremoso. Olha. Eu amo o cremoso porque deixa um vício bem bonito na pele. E olha que lindo. Olha que lindo. Gente, é muito bonito. Bem pigmentado. E agora com outro pincel eu vim com esse baked. Baked. Tirar o excesso. Ele é cintilante. Que coisa linda, meu Deus. Meu Deus. Exagerei. Dá aquela batidinha assim, ó. Com a esponjinha que você usou a base. Pra tirar o excesso. Mas olha isso aqui. Que coisa linda. Qual lado vocês escolheriam? O lado cremoso ou o lado cintilante? O cintilante é a cor Blue de Mary. E o cremoso é a cor Enigma. Você é enigmática? Você é um Blue. Mas é muito lindo esse blush. Cintilante. Misericórdia. Que que é isso? Chocada. Tô passada. Chocada. Agora vamos pra área dos olhos. Pra área dos olhos. E eu vou usar dois produtos. Duas paletas. Porque a Conten tem dois tipos de paleta. Tem a paleta normal. E tem a paleta baking. Baked. Baked. Que é assim, ó. Essa é a baked. Que ela é assim. Olha, relevo. E elas são bem cintilantes. Tem várias tonalidades. Tem uma paleta que é toda rosa. Essa aqui é a Royal Box. E também tem a paleta normal. Que a gente tá acostumada. Sem estar. Sem ser ondulada. E a opaca também. Aí eu peguei essa aqui. Pra fazer um degradê bem bonito. Sabe? De marrom. Vou fazer de um lado. E já venho pra mostrar o outro. Porque senão vai ficar um vídeo muito longo, né menina? Olha esse olho que eu acabei de fazer. Bem basiquinho, hein? Vou começar com a paleta caótica. E eu venho com essa sombra aqui, ó. Ela é cintilante. Mas ela é um frio. Bem cintilante. Bem bonito. E eu venho aplicando ele aqui, ó. Nesse ossinho alto que a gente tem. Ele é um marrom praticamente quase do tom da minha pele. Mas ele é mais frio. E ele tem um cintilante bem bonito. Aí eu apliquei ele aqui. Só pra dar aquele fundo de cor. Não tenha medo de usar cintilante. Ufa, Flore! Aí agora eu vou pegar o preto da paleta caótica. Que é preto de verdade. Aí eu venho depositando. Aquela regrinha da gente. Pra quem é antigo, já sabe. Deposita primeiro. Depois esfuma. É a dica que eu sempre dou. Depositou. Viu que tá do tom que você quer. E a paleta é ótima porque não precisa nem de corretinho. É a voar. Aí depois eu venho com o pincel que eu usei antes. E venho esfumando essa borda. Pra não ficar nada demais, sabe. Não ficar muito pretão, sabe. Pega o preto de novo. Sempre tenta olhar os dois lados. Pra você não se perder. E fazer uma coisa em um olho. E outra coisa em outro olho. Pronto. Aí agora com a paleta baked. Eu vou pegar esse cobre aqui lindo. Com o dedo mesmo. E o bom da paleta baked é que tem um espelhinho, tá. Aí você vem só depositando, menina. Só na deputância. Deputância. Depositância. Ó. Os passarinhos cantando no fundo. Coisa linda. Olha isso. Meu Deus. Vamos pôr só mais um pouquinho aqui. Ele tá querendo, né. Aparecer. Tá aqui, tá aqui. Tá com tudo. E não consegui esfumar só com o dedo. Olha isso. Olha só. Olha aqui. Legal. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou usar o lápis super preto também. De contém um grama. E ele é bem pretão mesmo. Dá pra fazer até um delineado, ó. Eu vou vim aplicando ele como se fosse um delineador. Eu tenho que aplicar esse aqui diferente. Eu vim marcando aqui. Acho que não foi melhor. Aí eu venho aumentando. Vai parecer como se fosse um delineado gráfico. Delineado infinito, né. Ele começa em um lugar e termina esfumado. Aí depois disso eu venho com preto de novo. Eu aplico em cima, assim, ó. Em cima do lápis super preto. Aí na área dos olhos aqui embaixo, eu aplico bem pouquinho do super preto. Bem pouco mesmo. Quem tava com saudade de aplicar lápis preto na linha d'água? Porque tem muito tempo que eu não aplico. Bem pouquinho. Aí eu venho com um pincel assim retinho, quadradinho. E esfumo esse preto. O preto que eu usei antes. Pra selar esse lápis. Mas o lápis da Contém é super preto. Ele é super preto. E depois que seca, ele não sai, menina. É isso mesmo. Aí a máscara de cílios. Tem que terminar, né. A máscara de cílios eu vou usar a Ferroços. A Contém tem várias máscaras de cílios coloridas. Deixa eu até abrir aqui pra mostrar pra vocês. Tem pra todo mundo, menina. Pra todo mundo. Se você gosta de usar mais, ó. Olha isso aqui. Tem para todo mundo, ó. Pode usar. Colorida. Rosa. Laranja. Azul. Mas como eu sou bem tranquilinha. Bem, bem assim, básica. Eu sou da maquiagem clássica. Eu vou usar a Ferroços. Que ela é maravilhosa também. Pra fazer a minha equi. Eu passo aqui embaixo. Ela é muito boa, mas eu acho que é uma máscara bem normal. Aí pra finalizar, dou o arremate final. Eu vou usar dois produtinhos que eu tô amando de boca. Lapiseira retrátil. Olha essa pigmentação. E a cor café. Olha essa aqui. Virou meu lápis nacional da vida. Ó. Contém também tem batons. Mas eles tem uns batons bem mate. Eu não sou muito fã de batom mate. E eu não gosto muito de batom muito, muito mate. Ele é bem matezão. Eu peguei esse aqui. Que é o Savannah. Olha a cor. Olha a cor desse batom. Ele é um marrom. Tipo, ele é um vinho, quer dizer. Bem bonito. Ó. Mas eu não irei passar ele. Tô quase passando. Mas não vou passar. Vou passar o gloss. Gloss labial. Marrom. Que coisa linda esse gloss. Ele é o meu combo perfeito de contém. Passo o lápis. Passo esse gloss. E vou ser feliz. Ó. Olha isso. Menina. Eu amei essa make. Olha essa make. Eu só quero saber. Qual blush combinou mais com essa make? O blush cintilante? Ou o blush glow? Eu acho que o blush glow ficou melhor. Porque cintilante já tá no olho, sabe? Mas esses foram os produtos de contém. Se você gostou, comenta aí qual foi o seu favorito. Qual você mais gostou. Se você gostou da sombra, baked. Se você gostou da base, do primer. Tudo. Comenta que eu quero saber, tá bom? E comenta também a próxima marca que vocês querem ver. Eu trazendo uma marca, uma negra. Eu trouxe de MAC esse ano. Agora contém. E agora eu quero saber qual é a próxima que você quer que eu traga pra você, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Se inscreva, tá bom? Se inscreva, tá bom? E aí E aí E aí E aí